Fora o tédio que me consome todas as 24 horas do dia Fora a decepção de ontem, a decepção de hoje E a desesperança crônica na manhã Tenho vontade de chorar, raiva de um poder Quero gritar até ficar rompo, quero gritar até ficar louco Isso sem contar a ânsia de vômito, reação até o pergunto idiota Fora tudo isso, tudo bem